Ó, pra você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência. Vou ter que encerrar a live aqui, tem que buscar as crianças na escola, né, Mortício? Amanhã, né? Volta? Amanhã a gente volta com mais prêmios pra você, mais roleta pra você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Mortício. Vai pra lá que eu vou pra cá. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Ó, lembrando. Calma, produção. Pera aí, volta. Volta, Mortício. Volta. Gente, esse aqui é o quadro, é um quadro, um dos quadros do programa NPTV Notícias. Vai ter o quadro aqui pra gente. O que falam os quadros aí, produção? Mortício. Vai ter o quadro... Quem faz a melhor embaixadinha? Pega a bola lá. Vamos ver quem faz aqui, ó. Vai lá. Tó, eu desafiar o Mortício agora. Agora eu vou desafiar o Mortício. Pera aí, Mortício. Você é mais baixinho? Fica aí, aí. Fica aí. Vamos lá. Vai ter o quadro... Você vai poder vir aqui no nosso estúdio da NPTV. Vem mais um pouquinho pra frente, Mortício. Olha lá, pode estar sumindo. Aí, ó. Vai ter o quadro aqui das embaixadinhas. Quem faz mais embaixadinhas. Vamos fazer um desafio aqui agora. Mortício, valendo o quê? Dezão o teu pagamento. Vai. Hã? Tem certeza? Olha. Valendo dezão o teu pagamento. Vai. Você primeiro, vai. Vamos ver. O que que é isso? Rasgou até a carça. Aqui, ó. Pega. Pega aqui, ó. O pai da... Ó. 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 Vai. Aê. Ó, pessoal. Ficamos por aqui, então, pra você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Tá bom?